DA MESMA FORMA QUE EXISTEM MARATONISTAS, O LEVANTADORES DE PESO QUE USAM SEU CORPO COMO FORMA DE MOSTRAR O POTENCIAL HUMANO, TAMBÉM EXISTEM OS CHAMADOS ATLETAS DA MENTE, QUE SÃO PESSOAS QUE, ASSIM COMO EU, PASSAM A MAIOR PARTE DO SEU DIA SENTADOS, NORMALMENTE LENDO ALGO E BUSCANDO COMPREENDER O MUNDO INTELECTUAL DE ALGUMA FORMA. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o SEJA UMA PESSOA MELHOR. Hoje a resenha é do livro A VIDA INTELECTUAL, escrito pelo padre francês Sertilandes, que também foi filósofo e teólogo. E todos já devem conhecer a história da corrida que aconteceu entre a rápida lebre e a não tão rápida assim tartaruga, no qual a perseverança e o foco da devagar tartaruga conseguiram vencer a velocidade inconstante e indolente da lebre. Da mesma forma, não será um QI extremamente alto, que tem todo o tempo do mundo para ler centenas de livros que fará de você um gênio intelectual, mas sim a capacidade de escolher bem os livros que lê, se atentando para estudar aquilo que já é capaz de estudar, e depois disso ter a consistência de usar o tempo que tem para se desenvolver, mesmo que seja apenas 1 ou 2 horas por dia, com o intuito de sempre buscar a verdade. GRANDE IDEIA 1 A CONSISTÊNCIA E O FOCO VENCEM A VELOCIDADE INSTAVEL Agora imagine que existem duas irmãs gêmeas idênticas que estão buscando a vida intelectual. Porém, existem diferenças nas atitudes das duas, não em relação aos livros que leem, mas ao cuidado com a própria saúde. A primeira passa bastante tempo ao ar livre, enquanto a segunda vive presa em sua sala sem qualquer iluminação externa. Uma se exercita depois do trabalho, enquanto a outra é sedentária. Uma faz algum trabalho manual e leve e tira férias uma vez por ano para repousar, enquanto a outra só pensa em nele cada vez mais. A primeira se alimenta bem, enquanto a outra não está nem aí para isso. Agora me diga, impede igualdade genética? Você tem alguma dúvida que essa irmã vai ter um rendimento maior que essa outra? GRANDE IDEIA 2 TUDO EM UM INTELECTUAL DEVE SER INTELECTUAL. E não adianta, a vida intelectual é baseada tanto no tempo que você está sentado estudando algo, quanto também no tempo que você está refletindo sobre o que estudou. Sabendo disso, o autor nos passa uma série de dicas de como maximizar esse tempo, desde como fugir de conversas inúteis, 3 DIMINUIR A DESPESA COM SUPÉRFULOS PARA PODER USAR O DINHEIRO PARA COMPRAR MAIS LIVROS. E a de Pagar o preço o que for para poder ter algum tempo sozinho e num local silencioso, que é o único local que dá para se ter a concentração necessária para se desenvolver intelectualmente. GRANDE IDEIA 3, COMPRE SUA SOLIDÃO. É NELA QUE O TRABALHO ACONTECERÁ. Agora preciso que você se transporte comigo para o passado, para o ano de 1643, na Inglaterra. Imagine a cena. Um intelectual, com seus vinte e poucos anos, está descansando na sombra de uma macieira, até que uma das maçãs cai na sua cabeça. Acho que você já conhece essa história, mas o que seria algo corriqueiro para qualquer pessoa se transformou na peça que solucionava uma grande quebra-cabeça que acontecia na mente desse estudioso? É lógico que estamos falando a história de Isaac Newton. E vamos lá, Newton teria descoberto a gravitação se estivesse esquecido do seu trabalho enquanto descansa, tal como milhares de pessoas fazem durante os finais de semana? GRANDE IDEIA 4, E SEJA SEMPRE ATENTO ÀS DICAS DO UNIVERSO. Agora, existe algo comum nessa área de estudos. É algo mais ou menos parecido com a relação entre o adolescente e seus pais. Vamos pensar sobre o adolescente aqui. Você era criança, ou seja, não sabia exatamente nada sobre a vida. Aí, quando chegou na sua adolescência, descobriu algumas coisas, coisas aqui e lá. E o que são esses poucos conhecimentos na mente de quem não sabia de nada antes? Os adolescentes se imaginam poderosos, que descobriram coisas que ninguém sabia. Vamos mudar o mundo, eles dizem. E assim vão contra seus pais, sendo que eles nem tem a noção do quanto poderiam aprender se dessem ouvido aos seus pais. E algo extremamente semelhante acontece na vida intelectual. O estudante, com sua capacidade ainda limitada, se recusa a se submeter ao mestre, que invariavelmente sabe mais, e acaba não aprendendo. É lógico que todos podem errar, mas para cada vez que um mestre erra, o aluno vai errar umas 20. GRANDE IDEIA 5, É PRECISO ACREDITAR NO SEU MESTRE. IR COM A MENTE LIVRE PARA CADA NOVO LIVRO QUE COMEÇAR A LER. SUSPENDA O JULGAMENTO. FAça o julgamento somente após terminada a leitura. E quando se tem um canal que faz resenhas de livros, ainda mais nessa resenha de um livro que fala sobre a leitura de livros, parece que a importância deles aumenta ainda mais. Mas não se iluda, os livros são apenas como uma caixa de ferramentas. A importância deles é a de ajudar os seus pensamentos a fluírem de uma forma melhor, melhor, para formar boas ideias no futuro. Essa é sua maior importância. Por isso, NÃO LEIA 300 LIVROS, MAS BUSQUE OS MAIS IMPORTANTES. GRANDE IDEIA 6, ESCOLHA BEM SEUS LIVROS. E vamos lá, não imagine que a vida de estudo seja fácil. Ser um atleta na mente é algo fácil por acaso? Lógico que não, mas se for esse o seu objetivo, tenha sempre consigo essas 3 qualidades. CONSTÂNCIA, PARA SE MANTER ESTUDANDO. PACIÊNCIA, QUE SUPORTE AS DIFICULDADES. E PERSEVERANÇA, PARA EVITAR O DESGASTE DA SUA VONTADE. SE ESSE FOR O SEU OBJETIVO, ESTOU AQUI PARA AJUDAR. INSCREVA-SE NO CANAL, E FIQUE POR DENTRO DAS RESENHAS DE GRANDES LIVROS QUE VOU POSTAR POR AQUI. UM GRANDE ABRAÇO, E SEJA UMA PESSOA MELHOR.